A CIDADE NO BRASIL 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 A minha tia morava aí E depois deram lá a casa para a Quinta da Calçada E eu quando ia para a casa das minhas primas Para a Quinta da Calçada Bairro da Quinta da Calçada E depois a minha mãe que vinha-me ver Quando eu estava a servir Vinha-me ver Pequenzinho, 15 dias Ela vivia também ali nas avenidas Estava a servir numa casa que havia ali Que era uma chapelaria Por baixo era uma chapelaria E a senhora morava por cima Que era quando a minha mãe Me foi levar à terra Eu era muito berrona E a senhora ouvia por baixo eu a chorar E a minha mãe teve que me levar À terra, ao meu avô E à minha tia que lá morava Que lá estava com ele E depois foi daí Depois ela arranjou este senhor Que morava lá na Quinta da Calçada também Morava em frente à minha tia Lá se começaram a namorar E fomos viver para lá Para essa coisa E depois dali Fomos, que ele trabalhava lá na fábrica E fomos morar para Campolida também Ao pé dos árvores de algas livres E depois então arranjámos casa Outra vez para o bairro Para o bairro Pronto, lá conseguíamos arranjar Ao mesmo bairro Foi a Quinta da Calçada Pois aí é que morei até Até casar Casei com 23 anos Eu morava aí Mas já não era com a minha tia Já era uma casinha só nossa Nossa, quer dizer Ela era alugada da câmara E pronto Depois casei Casei Com 23 anos Com 23 anos Vim morar para Palma Vim morar para Palma Morar ali na Calçada de Palma Num quarto Que era o que havia Eu ganhava 20 escudos por semana 20 escudos Nessa altura trabalhava em quê? Ao faiate Ainda era aprendiz Depois prosseguia a costureira Depois já ganhei mais Mas deixei de trabalhar na oficina Esteve na escola há algum... Pouco tempo Poucos tempos E onde é que era essa escola? Foi no Campo Pequeno também Se quer que livre-me de era Eu não me lembro Não me lembro Mas andei a ter pouco tempo Depois fomos para Campo Lida E depois Os anos foram-se passando E a coisa foi andando fora E não voltou Depois mais tarde Ainda andei numa senhora Numa escola Mas pronto Já é a mais velha E talvez não tivesse muita inteligência Eu não sei Não sei Depois fui morar para Palma Não Depois fui morar para Solteira Fui morar para o bairro da Quinta da Calçada Depois casei Fui para Palma Para um quarto Sim Morei lá um ano e tal Nesse quarto Numa casa Mas tinha um quarto ao lado Era mesmo a Calçada de Palma Conhece ali aquilo Ou em frente ao jardim Conhece ali Até quando se vai para o hospital Passou 68 Sim Era mesmo É um prédio que está ali Que até faz assim um gaveto E tem lá um chafariz Que não É mesmo em frente Assim do lado do jardim Até ali Uma escola de crianças também É mesmo a gente Desde a Estrada da Luz Não é E a Calçada de Palma E é aquele prédio mesmo assim Que ainda lá está hoje E é bonito E como é que era essa zona Quando foi viver para lá? Olha Não havia aqueles prédios todos Que há para ali Não havia aquelas pontes E quando morava na Quinta da Calçada Era Armazenhaga Havia ruas até lá acima Havia Palma Que eram ali casinhas baixinhas Era tudo coisinhas ali baixinhas E depois havia uma Asenhaga Quando a gente ia para o bar da Quinta da Calçada Era Caniços de um lado E Caniços do outro Iria a Estrada E às vezes passava ali De noite tinha um medo Passava ali Que ia para lá Assaltar as pessoas Às vezes Não é? E então fui para Palma Que tive aí um ano e tal E depois é tão é que vim aqui Para esta casa E o que é que fazia? Qual era a sua ocupação? Era aprendiz de alfabeto? Quer dizer, a solteira Que era? Pois e depois Trabalhava nos restauradores Nos restauradores E era uma alfabetaria grande? Sim Era Castilha Guerra Era ali mesmo nos restauradores Agora já lá não há Era onde havia os correios Ao lado do prédio Ao lado dos correios Conheço ali nos restauradores dos correios Antigamente havia ali Uma casa No prédio Uma casa de fogões Era da Já era muito antiga essa casa Agora parece que já não há Que tinha Era ali a exposição Uma porta aberta Para vender fogões E coisas assim Eu sei o nome da casa Mas agora não me lembro E então eu trabalhei ainda Casei de lá No Brábico E casei de lá Passava ali os elétricos Ali naquela coisa Não havia o metro Depois já Depois de eu estar casada Já havia metro Mas naquela altura Não havia metro Apanhava o elétrico Para ser Para carnito Ficava ali à minha porta E quando morava em Palma E quando morava no bar Também apanhava Que já trabalhava também lá Nos restauradores Casei de lá Casei de lá E pronto Depois tive a minha filha Depois deixei de Vim trabalhar O meu marido Era padeiro Padeiro Conheceu o salão Conheceu o salão No bairro Conheceu o salão Ah, no bar No bar da Quinta da Calçada Que ele vendia lá Vendia não Havia uma praça No bairro E ele vendia pão Lá na praça Por conta do patrão Não era um depósito Pão E então eu ia lá ao pão E lá começou A gostar de mim Ou pronto Tinha 16 anos Escreveu-me uma carta Ainda não era assim Eu ia lá todos os dias Ao pão Mas ainda era assim As poesitas E depois lá aceitei No amor Com 17 Depois já foi com 17 Depois comecei a namorar com ele E pronto Namorámos E casaram E casaram Depois ele adoeceu Pois graças a Deus E onde é que casaram? Foi na igreja lá do bairro Da Quinta da Calçada Que casei Lá na igreja Do bairro E depois vim brá-lo ao papal Mas já tinha o quarto Sim, eu vou lá Depois já estou a vir para aqui E o seu marido Também Não sei se já Se já disse Diga lá O seu marido Vivia no bairro Não, não O meu marido Lá a trabalhar E lá a trabalhar E morava na Calçada de Palma Na casa onde eu vivia Era na mesma rua Mas lá em cima Vivia lá num quarto Com outros colegas Que às vezes juntavam-se dois Não podiam pagar o quarto sozinho A família dele estava toda na terra Ele estava cá Vem para cá para Merceiro Que era a vida antigamente dos rapazes E depois foi para o padeiro E pronto Foi para o padeiro E onde é que era a padaria Onde ele trabalhava? Era na Calçada de Palma Também querido Na Calçada Mesmo em Palma E acho que ainda lá hoje A padaria onde fazem o pão E depois Quando era o vendedor de pão Depois foi o vendedor de pão Comprámos uma venda De pão Para andar com isso na rua Com aqueles cabazes Não sei se conhecem Não conhecem não Parecia a ser um cesto Quase um cesto de bebê Daqueles cestos Que antigamente faziam Que traziam assim às costas Assim às costas Com o pão lá dentro Aderga aquelas Aderga aquelas Aderga 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 Quem tem Essas Essas exposições Que às vezes põem Era uma cesta grande Assim a embalada Quase como os verdes Que havia antigamente Que até forravam por dentro Para os bebês Mas e maiorzinho Dava lá uma balança de 5 quilos Para pesarem o pão Tinha que pesar o pão À porta Além do pão Aderga Tinha que trazer aquilo Às costas A balança de adentro Que é daquelas Que tinha Assim uma coisinha E depois tinha os pratos Para pesar o pão Então eles nunca pesavam Pronto Mas se tivesse a polícia Eram multados Para não trazer a balança E aquilo tudo forradinho Com pano branco Com os atadinhos Cá em cima Era de jeitozinho Era limpinho E cada um tinha a sua zona Tinha os seus fregueses E compravam Depois do meu marido Depois tivemos uma merceriazinha Ali na estrada de Benfica É um prédio velhinho Está ali a seguir aos Correios Enfrentava da larga Está ali um prédio É o único velho Está ali São dois prédiozinhos Pelo lado era uma merceria A merceria era a minha Ao lado era uma casa de comidas E eu era a merceria pequenina E uma taberninha pequenina Era tudo pegado A merceria e a taberno Quando nós ficou Porque o meu marido Andava na venda do pão Depois aquele senhor Trespassou E a gente trespassámos A venda do pão E comprámos a... Não comprámos Trespassámos Depois despassei outra... Com a mulher na merceria Bom, depois com a merceria E tivemos lá 12 anos Quando veio o 25 de Abril Eu estava lá Estávamos lá Quando veio o 25 de Abril Foi uma aflição Que não queriam saber Quando é que o senhor Havia a praça? A do Campo Grande Que havia lá Agora não há Mas agora é muito longe Eu já não... É um lugar de amostecedor Não é? Agora é fora das boas É, é, é Essa é a coisa Eu ainda apanhei Quando estava na merceria Ainda apanhei ali Que era perto Como quem diz Pronto Tínhamos de ter cargo Então o que é que tinham Na merceria? Quais eram os produtos Que vendiam? Muita coisa Muita coisa Não é como agora Que vendei Vendei fruto Vendei Como é que eu ia dizer Roupas Vendei isto Não é que mais gostaria Só vendia produtos alimentares Alimentares, sim Não me digo que não vendia Selexíria Mas era tudo impactado Vendíamos o azeite Ainda numa coisa Ao princípio Depois tivemos que acabar Que se puxava Com uma máquina Antigamente Olha como é igual Às gasolinas Não fazem As gasolinas Ou estão pelo menos Pelo menos Peste sete Às vezes mostram Uma coisa que lá tem Que a pessoa está ali A dar a dar E que lhe sobe e desce Era umas coisas assim Que havia que a gente Quer mil litros Mil litros De azeite E a quem vava um selite A quem vava meio selite Que era a dulce Tudo isso Tínhamos essas coisinhas assim Depois foi-se tudo acabado E depois já vendíamos azeite Nas garrafas Tudo impactado Vendíamos Tínhamos E nós deixámos aquilo Porque não tínhamos Também era só eu O meu marido E minhas filhas Também ajudavam Quando saía da escola Não tínhamos Balcão figurífico Coisa que era preciso Tínhamos um figurífico Mas não podia levar tudo Não era Não tínhamos iogurte Tínhamos um bocadinho Enfimmbro E pronto Coisas E depois estávamos a ver Que ali era um sítio muito rico Antes do 25 de Abril E agora também é Mas antes havia lá Muitas criadas Ali assim Onde é A professora Arnaldo Santos O Pedro Ferro Tem um mar Aquilo tudo ali Não era nada daquilo Antigamente Era Quintas Era tudo Quintas E uma rua Para ali acima Que ia até lá acima E agora já não sei O nome daquilo Que já saí de lá De antes Aquilo era ali Tudo Quintas Não havia E por trás de nós Era tudo Quintas Não havia Depois começaram a fazer Aqueles prédios E aquilo era gente muito rica Mas eram bom 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 no sentido Iam lá à nossa merceria Compravam o que a gente tinha O meu marido Comprava Trazia sempre fruta boa Que sabíamos que os fregueses Gostavam fruta boa Boa Quer dizer Boa Para o que eles tinham Dinheiro Compravam E depois Como é que é dizer O que é que é mais Mas o que era de iogurte E essas coisas iam ao outro lado E depois a gente entendeu Que as pessoas comerciam mais E nós já não éramos capazes Sozinhos Atender tanta freguesia E depois vim Até foi um primo meu Que veio de fora E depois comprou A loja não Aquilo não era nosso É o de trespassar só E então ficou lá E ali O meu marido Era João Emprego Que era Que é ali na Lucifar Que é por trás Há ali uma bomba Por trás Da Vila Grandela Aquela rua Como é que se chama Aquela rua Como dá um mestério Cá em cima Há uma bomba de gasolina Não é E o meu marido Trabalhava numa casa cá aí Que é a Lucifar Que era de vender Coisas para Para os animais Rações E muitas coisas Que vendia E um senhor lá Trabalhava Arranjou ali emprego Nós saímos da merceria E depois arranjou O emprego ali E até trespassámos Essa merceria A uns primos meus Que vieram de fora Há coisa de um ano E tal É que eles trespassaram Que agora é lá Uma cabeleireira Que é lá E eles também traziam Coisas assim boas Que sabiam Que vendiam muito bem Porque as freguesas Iam-nos lá Comprar essas frutas boas E isso tudo bem Bom Vindíamos vinho a bolsa Nos pipos Sabem o que é os pipos? Sabe, pois Nos pipos Com aquela torneirinha Vindíamos Pronto Vinho assim Que iam lá comprar Meio litro Sete e meio Que iam lá para E vendíamos também Vinho na merceria Também engarrafado Não é essas coisas Arroz, massa Essas coisinhas todas Que se vende na merceria Batatas, cebolas Tudo Não é? Que havia numa merceria E tiveram sempre O frigorífico? Hã? Na merceria tiveram sempre O frigorífico? Sim, tínhamos ter O frigorífico Para pôr certas coisas Pois não era muito grande Era uma das nossas casas Sim E depois o meu primo Pôr já fez aquilo tudo Em um supermercado pequenino E já deixou a taberna E tudo E depois fez aquilo E teve lá ainda Bastantes aninhos Desde o 25 de Abril Já lá estavam uns anos Uns pouco Uns aninhos tiveram Estiveram lá até O ano passado Há dois anos Ainda tiveram uns aninhos bons Eram os dois E eles estavam lá fora Depois veio o 25 de Abril Lá e eles vieram para cá Também E depois a gente Despassou Porque aquilo precisava de mais No sítio Os frigoríficos precisavam Vender Comprar mais coisas Quer dizer ali Porque gostavam muito Era mais oferta Precisavam ter coisas de mais Muito coisa Mas era Ele depois já tinha Depois um balcão Grande frigorífico Traziam muita hortaliça Essas coisas assim Muitas coisas Vocês entregavam em pimentas Ou iam à casa dos frigoríficos Entregavam as pimentas Ou era? Ao princípio era Ao princípio era Tínhamos o rapazinho Que era o senhor Que lá estava Que tinha Mas depois tivemos Que deixar Porque nós não O empregado foi-se embora E nós não temos mais Fazíamos Os dois fazíamos aquilo Estávamos desde manhã Eu ia para lá Às seis e tal da manhã Ou quando o meu marido Não ia à praça Também Também ia para lá E saímos lá E ia às nove e tal da noite Tínhamos licença Até às dez horas da noite Para estar Da taberna Mas depois Até às nove Até às sete Era na merceria Não era na taberna Que estávamos lá Sempre vinha-se Juntava ali uns homenzinhos Ou qualquer coisa Estávamos lá E mais O que querem saber mais O 25 de Abril Disse-nos que foi muito complicado Foi muito Quer dizer Foi porque as pessoas Todas começaram a ouvir Na televisão Na telefonia Na televisão E a gente Havia uma leiteira Que também havia a leiteira À porta E havia uma quinta Cá mais Mais aba Onde é A quinta das campainhas Já ouvi-me falar Que é em frente À Vila Grandela E havia as vacarias Que aí havia o leite Para a minha filha Bebê Que ela não gostava Da farinha Do leite De pó O meu marido Andava a vender pão Eu ia ajudar Seguimos casa Às cinco Às cinco e meia Pouco mais da manhã Para ir vender pão Ia à padaria Ele comprava lá o pão Mas Metia lá nessa cestinha Já tínhamos as freguesas Que comprou o outro senhor Já tínhamos as nossas freguesas Que já sabiam que a gente lá ia Pronto Comprava-se As vendas Uns aos outros Faz conta que era Que uma merceria As freguesas já sabiam Mostrar Que mudámos E pronto E então Eu o meu marido E a mais Eu também Eu ia ajudar Ele a pôr os saquinhos À porta Porque quer dizer Havia senhoras Que iam trabalhar E depois já deixavam Os saquinhos à porta Para pôr o pãozinho Amanhã já tinham lá O pãozinho quente E depois Ele Eu andava com ele Até às oito e meia Pouco mais ou menos A ajudar Eu ia umas de freguesas E ali há outras E depois andava Os policias atrás de nós Que a gente não podia vender Era proibida Essa venda era proibida Nós tínhamos contribuições E tínhamos tudo O que é A padeiria só abria às sete Eu estou aqui a falar A padeiria só abria às sete E nós íamos começar A vender mais cedo Do que abria às padeirias Os depósitos E então Os patrores não gostavam Porque tirava O pão que a gente Já tinha posto à porta Já as freguesas não iam Já não iam portar Eu estou a explicar Para saberem o que é Por isso é que nos andavam Atrás de nós Para nos multar E então Pronto E a gente Quando estávamos sempre com medo Parece que andávamos a roubar Mas que eles Iam uma carrinha de polícias da Câmara Uma carrinha E a gente quando Algum padeiro Sabia Olha que anda aí O polício Olha que anda aí A gente quando saía da porta Estávamos a olhar para um lado E para o outro A ver se víamos a carrinha Ou estão eles a pé também Eram sempre dois polícias Que havia E uma vez fui eu multada Também Quando levava uma cestinha pequenina Também E saí de uma porta Fui multada Mas depois também Disse ao polício Queria saber o nome Pronto Fui multada Não sei quanto foi Não sei sério 37 erros Era assim uma multa Não era grande Era grande não Na altura era grande Agora sei que não é grande 37 disputos Não era muito Mas a gente ganhava Meio testão em cada carcaça Parece que era Três testões cada carcaça Já não me lembro como é que era Ganhava-se muito pouco E depois fui multada E às vezes o meu marido Os padeiros também eram Multavam assim uma multa Porque a gente não estava a fazer mal Mas era por causa disto E às vezes a gente compreendia E depois era assim Eu vinha para casa Ainda vinha a trabalhar Calças para a oficina Trabalhava no alfaiate Em casacos Para homens E as calças nos alfaiates Eram mandadas feitas fora Tinha as costureiras cá fora Para mandar fazer As calças E também havia de coletes Mas eu coletes nunca fiz Mas fazia E depois deixei de trabalhar Na oficina Por causa de ir ajudar O meu marido À venda do pão de manhã E depois trazia calças Para casa Para fazer Para o alfaiate Pedia não ser para aquilo Onde eu trabalhei Mas arranjava-se outros Ou mais perto Ou assim Depois fazia as calças Em casa E depois quando estavam feitas Ia lá Elas davam-me as calças Já cortadas Prontinhas Eu tinha as medidas E fazia as calças E depois ia entregar Pronto Ganhávamos em casa Por isso ia para casa A trabalhar Tinha a minha mãe Que estava em casa E tomava conta Da minha filha E eu estava o dia todo A trabalhar também E a minha mãe Mandava a filha Bem, eu estava em casa Não é sempre Mas a minha mãe Tratava da minha filha Que ia para a escola Estou em casa Tenho, tenho E como é que era Essa máquina Agora para casa Já é mais moderna Mas antigamente Era antiga É uma máquina Era de pedal Pois de pedal Era de pedal Depois já comprei muito Mais tarde Até parece que já Nem trabalhava em calças Foi quando fui depois Para a Merceria Isto foi tudo Antes de ir para a Merceria Comprei uma pederra Mas eu não sabia Trabalhar com a elétrica Tanto comprei a máquina Pediu ao senhor Para me tirar Coisa de eletricidade Que eu não sabia lá Aquilo fugia Sei lá o que E não feria Pois o senhor tirou E eu então lá Com a minha coisa Mas eu não hei de saber Trabalhar com isto Desligou ele a necessidade Mas eu lá consegui Ligar aquilo outra vez Lá experimentei Experimentei Agora quando couso Não quero outra coisa Aquilo é um hábito A gente chega ali Fui para a Merceria Depois da Merceria O que é que eu fiz? Ah, eu depois comecei A fazer uns calçõezinhos Em casa para uma loja Mas não era eu Que era Que era aqui à loja Era uma senhora Que fazia muitos Até mandavam as fazendas Para casa e tudo Ela era uma casa da baixa E ela cortava e tudo E eu fazia os calçõezinhos Em casa Pois até essa máquina Já me dava muito jeitinho Para chegar aquilo tudo Depois comecei a trabalhar Fazia esses calços Para crianças? Sim, só calças Calcinhas Ou curtas ou compridas Só calcinhas A loja da baixa? Sim, sim Depois os anos foram-se passando E ainda continua nesta casa? Ainda continua Vim para aí Foi Não Morei desde essa altura A minha filha nasceu ali Nasceu na maternidade Mas foi Nasceu na terra À frente da costa também E teve aí até angustões E se calhar morre ali Ou ali ou no hospital Ou na rua Sei lá E eu vinha Dar-me amar à minha filha Apanhava Vinha lá ao almoço Tinha duas horas Para almoçar Se é lá Apanhava o comboio Morreceu Se é ali na Cruz da Pedra Ou na Cruz da Pedra São Domingos Que ainda era Na Viala Estação Se não era na Cruz da Pedra Numa delas Vinha-lhe dar de mamar Almoçava E depois ia correr Outra vez para o trabalho Porque o elétrico Demorava muito tempo Quando a coisa chegava à baixa E se apanhávamos qualquer coisa No caminho O elétrico não saía dali Na solta E ainda havia elétricos Pois então é que foi Os autocarros Aqueles grandes De segundo andar Não se lembram deles Os verdes, não era? Sim, sim De segundo andar também E aí já facilitou E depois quando era um metro Até sete rios já Mas isso já A minha filha era mais crescida Sim, mas os autocarros Facilitaram bastante Era mais rápido Mais rápido Depois que o elétrico Não saía dali Sabia qualquer coisinha Dali Muitas vezes eu saí No restaurante Assim da avenida Na Parque de Espumbal O elétrico não passava ali Até mesmo aos restauradores Que agora mesmo Os restauradores trabalhavam O elétrico não saía Tinha que pegar às nove E quando eram os elétricos Que às vezes íamos penduradas Até também Naquele atrasco Alá Quando a gente entrava Muita gente Muita gente Apanhava a linha Em Palma E vinha do bairro Também depois Apanhar ali Apanhava Passava para essa Azinhaga Onde é agora Aquelas ruas todas Aquelas pontes E aquilo tudo Era uma Azinhaga E a gente vinha para ir Apanhar Ali o autocarros O elétrico Ali mesmo na calçada Ali na calçada de Palma É assim as nossas vidas Lembra-se dos primeiros autocarros Sim E lembra-se da primeira vez Que andou de metro Sim Lembro Talvez tivesse medo Mas eu não tenho medo De andar de metro Mas na altura Talvez tivesse Eu apanhava-me ali Nos restauradores E saía em sete rios Para vir depois A pé para cima Mas depois também Deixei de trabalhar Pois também já Deixei de trabalhar Já não apanhei assim Muito tempo Depois fiquei a trabalhar A ajudar o meu marido Só apanhava Quando ia levar as calças Que tinha aqui Não é? E depois fiquei a trabalhar Pois já não ia de metro Então esta zona aqui Como é que era? Lembra-se Costumavam passar por aqui No Alto dos Moinhos? Sim Já se chamava Alto dos Moinhos? Era Foi sempre Alto dos Moinhos O meu marido É que tinha mais Que havia ali O Campo do Benfica Havia ali A Rua dos Soeiros Mas havia uma Azinhagazinha Que se ia se ter Ao Campo do Benfica Isto aqui era Pronto Olha Era Coisas de automóveis De arranjar automóveis Sarrações Havia aquilo E então E havia também Muitas casas Também havia pessoas Que tinham cá Barracas Uns barracas Outras até melhores Que às vezes nos andares Que havia pessoas também cá Pessoas boas E pessoas mais Como há num prédio E como há em qualquer lado Não é? Mas havia lá pessoas Pronto Havia tudo Não é? Uns arranjavam As casinhas Faziam-nos Arranjavam Pessoas também que tinham Outros até Viam aqui Ganharam dinheiro Para comprar andares E outros moravam aqui E depois arranjavam O que é que as pessoas Que viviam O que faziam? E se falou Nas oficinas Sedeiros Sim De bate-chapas De carros Era o que havia mais De bate-chapas Carros Transformar em carros Sei lá O que é que havia por aqui Não sei Eu sei que isto aqui era Ponto Era uma coisa feia Feia Mas moravam cá pessoas Não era tudo tão feio Não é? Conhece ali a escola Não conhece Não sei o que Dez Sim Sobre aquelas escadinhas Há essa escola E há esses prédios Que não havia na altura Aquilo ali era tudo Quintas Terras Até onde é O hospital O hospital da Cruz do Meio Aquilo ali era terras Aquilo parece que já foi feito Depois de eu estar ali De eu morar ali Aquilo era tudo terras Até aqueles prédios Que há agora ali Volta de mim Era tudo terras Mas onde é o Bingela Sabe onde é o Bingela É aquele prédio muito grande Que há ali Antes de chegar a Cruz do Meio Há um prédio muito grande É o Bingela Esse Bingela dá casas Para a minha Para o meu prédio E saíram um chalão Muito lindo Que ali havia Muitas aves Muito tudo Depois venderam Fizeram ali O hospital E fizeram aqueles prédios E na estrada do Benfica Há tudo casas baixas Havia a Vila Grandela Porque cá para baixo Também havia Cá mais para baixo É que já havia Casas baixinhas Ali uma praça Não sei se já viram Uma praça De mineiro hortaliça E peixe Isso tudo E já não vai lá Muita gente Tem pessoas já Os anos que lá não voam A estrada do Benfica Era assim Muito prédios baixinhos Antigo tabernas Mercerias Assim que havia muito Não havia Já havia lá Uma farmácia também Naqueles prédios Onde há aquela farmácia Cá em baixo E outra lá em cima também Havia aquele tal Que eu digo que eram Dos ratos Acho que era mesmo Laboratório Lá era mesmo laboratório Lembra-se quando era O tal Rio Caneiro Essas coisinhas todas Lembra-se disso Passa pela Vila Grande Ao lado Era ao lado Da Vila Grande Era isso aí Pois então é Que fizeram E passa por baixo Da linha do comboio Também E ia à mata Mata Costumava 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 Fazer picniques Para passear Sim Eu morava ali A minha mãe Às vezes Fazíamos o comer E no verão Íamos lá Eu vinha do trabalho Quando ela era pequenina Vinha Apanhava o comboio E ele já estava A minha mãe E um cunhado meu Que era padeiro Já também À porta E o meu marido Estava no depósito Mas o meu cunhado Que não se vendia Para o amanhã Ia mais a minha mãe E a minha filha Assim à tarde E já levavam Comer desenfeitos Eu saía de lá Saía ali Na Cruz da Pedra São Domingos-Bemfica E eu ia lá Até com eles Eles já estavam lá Na mata Para a gente E a minha filha Lá estava Tínhamos uma coisa Uma corda E prende-se nas aves Aquilo tem um nome Uma rede Uma rede Aquilo era A rede era Não é bem serpulher É aquilo Que se prende De um lado e do outro E está a salir Faz conta que era Uma delas Era pequenina Ali estava a dormir E às vezes Iamos lá E aos domingos Iamos muito cedo Para apanhar os bancos Para a gente ter Uma mesadinha A gente estava a salir Muita, muita, muita gente Ao sábado e ao domingo Faziam cabalhos em baixo Era muito bonito E os comboios vinham cheios Não havia mais nada As pessoas não tinham dinheiro Viam de comboio Ou de elétrico Não podiam para a praia E os bairros E eram na mata Ou eram depois Estar aqui na estrada Não, não Era lá na mata Cá em baixo Aquilo era mais baixo Não era Aquilo ia subindo Não é Depois também lá Tinha chafariz E essas coisas Para as pessoas terem água Mas cá em baixo Aquilo era assim Uma coisa direita Não é Porque assim Ao pé da linha Era assim Não era a subir Depois juntavam-se Muitas criadas E sem ser criadas Muita gente ali se juntava Aquilo estava sempre cheio Cheio no verão Era todo dia para a mata Não tem fotografias Nada disso Não tem Não se tirava Nós não tínhamos Nunca fomos assim Sabe quem não tem dinheiro Não tem vícios E para não gostar Para não se Dever E para ter só O que a gente deve ter Não cobiçar as outras coisas Que não podemos ter A gente não tinha tudo Só tínhamos o O essencial A minha filha teve uma televisão Quando tinha 10 anos O frigorífico Tanto que ela Quando andava na venda Do pão Já era mais crescida Ela às vezes dizia Que era um irmão A gente dizia Que não podia Pronto Queria um mano Não pedíamos E então foi lá A casa Mais que ela às vezes Ia com o meu marido E gostava Ela era assim Muito decidida Assim pequenina Mas era muito Não era para ser minha Mas pronto Era toda esperta Então foi a doença Que deu Coitadinho E então Foi lá uma vez Uma marida Contou foi lá A casa de uma freguesa Que ela também Era assim toda coisinha E viu A senhora tinha Três meninos Tinha um cão Tinha um fio do hífero A senhora é muito rica Coitadinho Está a ver Ela não tinha cão Nem tinha gato Aquela pessoa Gostava muito de gatinhos E teve sempre Agora é que não tem E aquela senhora É muito rica Tinha um cão Tinha três meninos Tinha três filhos E tinha um fio O frigorífico Ela dizia lá A maneira dela O frigorífico Era muito rica Estava E ela só teve A televisão Vocês não tinham Frigorífico Em casa? Nessa altura Da televisão Comprámos primeiro O que era mais preciso Eu tinha um hóspede Também Não morava sozinha Numa casa Tenho uma casa Com quatro quartos Mas dois estavam alugados Porque eu não podia pagar Oitocentos escudos De renda A água e luz E no telefone Não havia Não podia E outra parte Era para a minha mãe Era a minha casa Jantar Eu dormia A minha mãe E a minha filha Dormiram num quarto A vida era muito Para alguns Era boa Mas agora também Viva muita gente Muito mal Como era antigamente O quê? Talvez Não vivessem Num sentido tão mal Porque não queríamos Tanta coisa Como querem agora Não é? A minha filha Nunca me pedia nada Não pediam ter O que tivessem Não era criança Que dissesse Tem isto Tem aquilo Ou eu quero aquilo Foi sempre Muita gente Não pode Filha Não pode Pronto E ela Assujeitava-se E então Nós podíamos não dar Na mercíria Apesar de eu Nem sabia ler Mas sempre Pouco mais ou menos Defender Por isso tenho a cabeça Cansada Para não enganar o freguês Nem me enganar a mim Estas balanças De agora Eram as outras De prato E a pergunta Ela ainda mata De bem fica Costumava-lhe Passear para outros sítios No fim de semana No fim de semana Estava na mercíria Quando havia jogo Estávamos com a mercíria Na taberna É assim que se ganha Uma pessoa Quando está numa loja Joga aquilo que é tudo louco Mas se a gente não trabalhar E não poupar E lembra-se-se Da construção do estádio Do Benfica Do? O estádio Sim, do velho Simples Antes havia outro velho Eu nunca lá fui Mas a minha filha Ela é mais o meu marido Mas lembra-se Da construção Do novo estádio Sim, sim Aquilo E aquilo tudo em volta Não havia aqueles supermercados Não havia nada daquilo Era tudo quintas Era tudo quintas Isto aqui era quase tudo E o estádio velho Onde é que era? Acho que era ali Pouco mais ou menos Também Era ali naquele sítio Pouco mais ou menos Ou mais um bocadinho para lá Ou mais um bocadinho para cá Havia A rua dos Soeiros Que ia sair à outra Agora já nem era A rua dos Soeiros ali É só um bocado lá embaixo Não era nada daquilo ali Aquilo era tudo Uns prédios baixos Umas quintas Até lembro Tenho a impressão Que aqui neste sítio Lá mais para diante Era uma coisa de tijolo Ou que era Uma fábrica qualquer Que ia ter lá outra rua Chegou a ir ao estádio Alguma vez ao velho? Chegou a entrar no estádio? Não? Não Lá parece que nunca Entrei 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 E ia também ver Como agora o Carlos Lopes Aquela coisa O meu marido gostava muito De bloco e patins Eu cheguei lá A ir há umas vezes Mais ao meu marido Ver E a minha filha Ainda chegou a ser também Do Benfica Que era lá em cima Também atleta Ou que era Que andou lá Até era só Se era sócio Tinha um cartãozinho De ir lá com o meu marido Era sócio Era o que havia por aí Para se estragar E os filhos do exército Lembra-se? Lembro também E Era ali Um dia agora E o outro também Na mesma coisa O que eu não via Havia já O meu comboio Não era como está agora Não havia aquelas coisas Que ali Traçava-se a linha do comboio Traçava-se pela linha Pela linha Era as cancelas E a gente traçava pela linha Ainda vai à missa? Bom E vai a qual? Às vezes voar de São Luísa Às vezes voar de Sete Às fernas E a sua filha foi batizada? A sua filha foi batizada? Foi E foi ao outro? Foi na igreja Na igreja ali na mata Que é A dos pupilos A do Ao lado dos cinturos? Sim Ao lado dos cinturos Sim Lembra-se de feira popular? Lembro Cheguei algumas vezes Não muitas Mas cheguei Era uma coisa muito bonita Estava muito Ia lá poucas vezes Mas quando lá ia Não podia andar em todas as coisas Mas Fui uma vez Àquele que é o Oro Puxavam por a gente Como é que A gente ia a passar Os fantasmas Sim A casa é fantasma Mas não sei como é que se chamava Isso em outro nome O comboio fantasma O coro social fantasma Eu sei que fui Não sei como é que eu fui Fui e pus Vinha umas coisas Puxavam por a gente É que Oh Nunca mais fui naquilo Mas assim Outras coisas Não escrevo ao Cés Também não andei E aqui O Jardim Azul Também fui lá algumas vezes Era bonito E o Jardim No entanto Estava até lá mais abaixo Até Onde está Onde está Onde está Já não li Predizinho Onde está Há ali aquilo Dos automóveis Do O stand O stand Era aí Era um bocadinho Era um bocadinho Um bocadinho mais abaixo Havia uma grande taberna À esquina E o Jardim Dava até aí Pouco mais ou menos Havia aí um lar grande E o Jardim Dava até aí Por isso é que ele Depois ficou mais curto Tiveram que fazer Mais para cá Para fazerem aquilo tudo Que aquilo havia ali Os elétricos Ali havia uma coisa Onde ali aqueles Por exemplo Deixavam ali os comer Comiam Não tinham onde comer Mas as mulheres Iam levar os almoços Ou os jantares Conforme as horas Dos que havam Os autocargos Os elétricos Era ali Aquilo era Outro lar Muito diferente Agora está muito maior Mas antes Éramos mais pequenos Era de muito movimento A estrada Da Bifica Também até lá Mais abaixo Havia ali também Acho que era Aquilo da PIDE Que se passava ali Por baixo Onde está agora Aquilo que não tem nada Era ali Acho que Fora Lisboa Nas portas Não fica Mas isto aqui Quase que era também Era de quintas Antigamente E era quase tudo Porque a gente Havia muitas mais Que nas outras províncias Mas aqui Também não era assim Tudo como há agora Tanta gente Tanta gente Tanta gente Nem De todos os lados Eu conhecia essas quintas todas E que já havia Não, não Eu não ia muito Eu não ia Fui sempre muito Tida no meu canto Nas minhas coisas Nunca fui assim Muito passeada Fui sempre muito opromida Também Não, mas podia ir lá Não, quando se trabalhava Era o domingo Não me servia Entrava às seis da manhã Saia lá quase às dez Nove e tal Dez horas O domingo também ia para lá Depois saí de lá Também não era para ali Os meus sítios Depois fizemos uma casinha na terra Depois de muita coisa Fizemos uma casinha na terra Não fui para lá viver E vendemos E olha Eu agora Tenho a minha casa E pronto Tchau Tchau